Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma A doença vai embora junto com a sujeira Sérgio e bactéria manda embora embaixo da torneira Água uma Lava outra, lava uma Lava outra, lava uma Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Na beira da pia, tante, pica, passe a banheira Lava outra, lava uma 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 Lava outra, lava uma